Fala pessoal, vocês pediram bastante e hoje eu vim trazer para vocês algumas dicas de como você começar a vender o seu sabão Como vender sabão caseiro, como ganhar dinheiro com sabão caseiro E o vídeo de hoje eu separei em três tópicos O primeiro é quais as melhores receitas para vender Onde você vai começar a vender esse sabão, fazer as suas primeiras vendas E o preço que você vai fazer, o preço que você vai vender esse sabão Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aqui só para fortalecer o canal E eu entender que você realmente quer esse tipo de conteúdo aqui e eu possa trazer mais vídeos sobre esse tema Então Cleves, mas qual receita eu vou vender? Qual a melhor receita para eu vender? Eu costumo dizer que a melhor receita, para quem quer vender, a melhor receita é a que tem menos ingrediente Que sai com o custo mais barato De nada adianta você fazer uma receita que tem muita coisa e que você não tenha preço de venda, beleza? Então o ideal é que você faça aquelas receitas mais simples, mas que funcione Não faça aquele sabão de qualquer maneira Não tente modificar a receita para que ela dê lucro Faça a receita como ela é, procure as receitas mais simples E aqui embaixo eu separei para vocês duas receitas que eu faço que vende A primeira é de sabão líquido Pessoal, receita de sabão líquido principalmente é a que realmente funciona para vender Quem compra, compra de novo Ela dá um bom lucro e ela é muito fácil Porque ela no máximo ali 15 dias ela está curada, já está pronta para vender Não precisa esperar 45 dias aí para ela curar Então beleza? E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês as duas receitas que eu faço para vender Uma é de sabão líquido e a outra é de sabão de barra Essa de sabão de barra ela é muito boa Porque ela é dura, ela endurece aí de um dia para o outro ela já está pronta 30 dias aí você já pode vender ela de boa Geralmente, se você já tem um público que entende de sabão caseiro Com 15 dias você já pode vender Eu recomendo você esperar no mínimo 30 dias para você poder estar comercializando esse sabão Beleza? Então o primeiro tópico é esse Tá, mas e aí? Agora que eu tenho a receita, a receita está pronta ali em casa Está no cantinho ali como que eu vou fazer para vender essa receita Onde que eu vou vender? Minhas primeiras receitas eu fiz justamente a venda para os meus vizinhos A minha mãe também oferecia para as amigas dela E a gente fez uma parceria em que eu fazia o sabão Minha mãe ajudava e ela ajudava a vender E o que eu recomendo é o seguinte Comece pelos seus vizinhos Na sua rua ali, no seu quarteirão Por quê? Porque no começo você não tem tanto dinheiro Você não vai ter tanto sabão disponível para vender Então recomendo você começar a vender para os seus vizinhos E pode ficar tranquilo que quem compra uma vez Compra outra, compra outra Você vendeu uma vez Se a receita estiver belezinha, estiver de acordo A pessoa vai comprar de novo Por quê? Porque o sabão é bom Ele funciona e ele está mais barato do que o supermercado Então comece pelos seus vizinhos Outro ponto também é no Facebook Pessoal, quer vender? Não inventa moda Não fica Instagram Não tem que movimentar Instagram Não, economize tempo Vá para o Facebook Entre no grupo de vendas da sua cidade Tire uma foto beleza do seu sabão Tire uma foto bonita do seu sabão Faça uma descrição curta Uma descrição curta Sabão caseiro O preço E a foto Não coloque o seu contato Coloque o link direto do seu WhatsApp Porque muita gente vai ver o seu contato E eles vão ficar com preguiça De anotar o número Para entrar em contato com você Mas se já tiver o seu link do WhatsApp ali Eles já vão clicar Já vão falar diretamente com você Beleza? Aí você só estuda basicamente Como é que você vai fazer a entrega Nos próximos vídeos Eu quero trazer aqui Como você vai fazer essas entregas Que vai facilitar a sua vida Mas então basicamente é isso Vamos começar pela vizinhança Quarteirão ali No bairro Que fica mais fácil a entrega E Facebook Entre nos grupos da sua cidade Se possível Cria um perfil próprio Do seu sabão Um exemplo Sabão da Cleide Produtos de limpeza da Cleide Assim você já passa a confiança Que é uma pessoa que trabalha com essa área Que mexe com produtos de limpeza Agora que você sabe Qual receita você vai vender Aonde você vai vender E o preço Como que eu vou analisar o preço Que eu vou vender o meu sabão Primeira coisa que eu recomendo Que você faça É dar uma olhada no supermercado Vá no supermercado Começa a pesquisar os preços Dos produtos que você vai vender Exemplo Sabão de barra Dá uma anotada no preço do sabão de barra Dá uma anotada no preço do sabão líquido Notou o preço Você já sabe Que o seu teto é aquele ali Não pode passar daquele ali Para quem gosta de sabão caseiro Não faz diferença Se o preço passa Porque eles gostam do sabão caseiro Mas a intenção aqui Não é procurar quem gosta de sabão caseiro A intenção é você vender o sabão E ele continuar sendo vendido Beleza? Então assim Agora você vai comprar Todos os ingredientes do seu sabão Tudo que você vai usar Óleo Você pede no lanchonete Pede para as suas amigas Separarem o óleo Para você Lembrando Sabão para comercializar Óleo somente de fritura Não use óleo Que foi fritado peixe Não usa óleo Que foi fritado carne de porco Usa óleo Preferencialmente De lanchonete De padaria Que foram usados Para fritar batata Coxinha Peneira esse óleo Porque se você usar óleo Que foi usado Para fritar peixe Vai ficar com cheiro forte Vai ficar com cheiro ruim O seu sabão E as pessoas não vão comprar de novo Beleza? Atente ao óleo Que você vai usar De preferência O pitch Por aqueles óleos Que estão mais claros Agora você vai anotar Tudo que você gastou Um exemplo Que você teve que comprar A soda Aqui na minha cidade A soda está em média De 20 reais 26 reais Quando eu comecei a mexer A soda era 13 reais Para você ver O que a inflação causou Até no preço da soda Então é isso Você anota tudo Tudo que você comprou Deixa o caderninho anotado E soda Se você teve que usar álcool Beleza? Anotou Você fez a sua receita Você vai pegar Um exemplo Que deu 30 reais Tudo que você gastou E te rendeu 40 barras de sabão Um exemplo, né? Você gastou 30 reais Divide 30 reais Pelas 40 barras de sabão Aí você vai chegar Um custo Um exemplo De 75 centavos Por barra Então esse é um O seu custo Em cada barra Você vai gastar 75 centavos Para fazer cada barra Então você pode vender Ela aí a 1,50 A 2 reais Entendeu? Então assim Tudo que passar De 75 centavos É lucro Eu recomendo Você vender Até 1,50 Se o seu custo Ficou 75 centavos Venda 1,50 Você está tirando 100% Do lucro Então a cada 30 reais Você vai ganhar 60 reais Para cada 30 reais Você ganha 30 reais Em cima E isso Já dá para você começar Tranquilo aí No sabão líquido A conta já é um pouco Diferente No sabão líquido Exemplo que rendeu 30 litros Então você precisa ver Como que você vai vender Se você vai vender Em pet De 2 litros Ou em galão De 5 litros Eu vendo em galão De 5 litros Para mim é mais prático E mais fácil E eu consigo vender mais Então um exemplo Se eu Então se me rendeu 30 litros Isso vai me dar 6 pet De 5 litros Então a cada pet Desse Eu vendo Na média De 15 a 20 reais E Acredite pessoal Com 30 reais Você faz uma receita No sabão líquido Que você tira Um lucro Absurdo Um exemplo Que com 30 reais Que você faz Uma receita De um sabão líquido Você tira De 90 a 120 reais De lucro Em cima Então é isso aí pessoal Eu espero que eu tenha esclarecido A dúvida de vocês Eu quero trazer mais vídeo Tirando Outras dúvidas Mas para isso Eu preciso que você Deixe as suas dúvidas Aqui embaixo Que eu estarei Respondendo vocês E podendo melhorar Os vídeos Trazendo vídeos Que respondam A dúvida De vocês Beleza O que eu consegui trazer Em vídeo curto De shorts Eu vou trazer Para facilitar Para vocês Beleza Então se você Gostou desse conteúdo Quer ver mais receita De sabão Quer aprender Dicas de renda extra Se inscreva aqui no canal Deixe o seu like Não se esqueça De comentar A sua cidade Aqui embaixo Para eu poder saber Até onde Esse vídeo Está chegando Assim eu consigo trazer Os vídeos mais realistas Para a realidade De cada um Não se esqueça De deixar A sua dúvida Aqui embaixo E até o próximo vídeo Aqui na tela Tem dois vídeos Que você pode clicar E assistir São dois vídeos De receita Que eu recomendo Para você Que quer vender Se você gostou Vai lá Corre lá E assista Não perca tempo